Yeah, aha, piloto da NASA Colei no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grave e os popo tudo no chão Peguei viagem na bebê toda de Nike Que me chamou pro combate e um X1 no seu colchão Vou te contar o segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Eu sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costas Eu quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai ficando gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Ai, que delícia É o esquenta pro verão, hein Turma da brega, teira Pra tocar no seu verão, vai Tomei no baile com os maloca de nave E os pretão tudo no grave E os popô tudo no chão Bebe viagem na bebê toda de Nike Que me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar o segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai citando gostosinho, vai Ai, que delícia É disso aí que elas gostem Sopa, DJ bom Ai, assenta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desce o nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Vem do balanço da melhor bregadeira do Brasil Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só vivi na reboada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra mim, não vou pra Noite passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca, quer beijar na boca É pro papai que você vai ser paul Ai, assenta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desce o nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ai, assenta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desce o nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só bife na reboada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra mim, não vou pra Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca, quer beijar na boca É pro papai que você vai ser paul Ai, assenta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desce o nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Não quer mais, assenta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desce o nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Se solta Acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de lado Eu vou te sarrando, cê vem empinando 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 Se solta Acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Eu vou te sarrando, cê vem empinando 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 Turma da bregadeira Turma da bregadeira Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vindo a cinco minutinhos de lobes e no seu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vindo a cinco minutinhos de lobes e no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Fala, amor Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostoso, velho, mas relaxa o coração Vai ser sentadinha, tá de manhã Olha, depois do Toma Toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostoso, velho, mas relaxa o coração Vai ser sentadinha, tá de manhã Olha, depois do Toma Toma, você vira minha fã Um baby gostosinho, vou te pegar Um baby gostosinho, vou te pegar De cinco minutinhos você vai camar E até de manhã a gente vai ficar Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vindo a cinco minutinhos de lobes e no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Assim Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostoso, velho, mas relaxa o coração Vai ser sentadinha, tá de manhã Olha, depois do Toma Toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostoso, velho, mas relaxa o coração Essa sentadinha, tá de manhã Olha, depois do Toma Toma, você vira minha fã Um baby gostosinho, vou te pegar De cinco minutinhos você vai camar E até de manhã a gente vai ficar Oh, baby gostosinho, vou te pegar De cinco minutinhos você vai camar E até de manhã a gente vai ficar Baby, tô com raiva, mas te amo Turma da bregadeira fazendo som Fazendo som 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 Deixe o som da música fazer você dançar O som da bregadeira não tem hora pra acabar Por isso, sol de corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer você dançar, dançar How is that, man? How is that, man? Him Turma da bregadeira fazendo som Fazendo som, turma da bregadeira, fazendo som Fazendo som, turma da bregadeira, fazendo som Fazendo som, turma da bregadeira, fazendo som Fazendo som, deixe o som da música fazer você dançar Por favor da bregadeira não tem hora pra acabar Por isso solte corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer você dançar, dançar How it's coming, how it's coming F-F-F-F- para-por F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Bota na pegada da turma na brincadeira Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa É difícil me combatar a porradora E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faça as coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vim, eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Que é o esquenta de verão Na turma na bregadeira Tocando no seu paredão Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Está na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vou te levar pra minha casa Nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão Rolando sete e sucuro Eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo Eu boto só que eu te impur Boto só que eu boto tudo Eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo Eu boto só que eu boto tudo Nessa chata de veludo Eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Coloca o sexo bruto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto É tudo Nessa chata de veludo Vou te levar pra minha casa Nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão Rolando sete e sucuro Eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo Eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo Vou te levar pra minha casa Nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão Rolando sete e sucuro Eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto tudo Eu boto, 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 eu Para cima na xerêca toma, 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 toma Não se encontra a vida em cima na xerêca Toma, 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 toma Não se encontra a vida em cima na xerêca Speak to you in the areas We're not, we chiseled the way Travel the world in the seven seas Everybody's looking for something Eu sei que na vi, ela me viu Na rua da água, batando fizzio Vim mamar no grego, um pouco distante Me satisfaz da onda do canto Tipo Hollywood Se controla a vida e vem por cima 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 Não tem problema Não tem problema Sweet dreams are made of these Do every mind, who disobey To travel the world and the seven seas É que parece o que você tem Que puxar de hoje